O filosofando já está de volta, trazendo hoje para o nosso estudo A Introdução do Livro dos Espíritos, que faz parte de uma série em homenagem aos 160 anos de sua publicação Professora Sônia, Herculano Pires, sobre o Livro dos Espíritos, ele diz que este livro constitui o arcabouço filosófico dos princípios da doutrina espírita E, portanto, seu trabalho filosófico Embora não tenha sido elaborado em linguagem técnica e não filosófica, portanto, é todo um complexo e amplo sistema de filosofia que nele se expõe Ele está falando que Kardec, como pedagogo que era, não colocou nesse livro um linguajar próprio da filosofia Mas buscou, por sua vez, a clareza, a racionalidade, etc. O que a senhora poderia nos falar a respeito disso? Então, Marcia, é muito importante essa questão que você põe para a nossa análise Porque é o seguinte, para quem está acostumado com o jargão das profissões Cada profissão tem um jargão, um elenco de palavras que definem determinados aspectos de estudos Que vão ser abordados naquela ciência ou naquela profissão Em filosofia, nós temos muitas palavras técnicas Ontologia, gnosiologia, ontogênese e muitas outras Para o leigo que não conhece isso, passa a ser um código Se os espíritos quisessem criar uma escola filosófica Eles teriam utilizado do jargão, utilizado e vigente nas universidades do tempo de Kardec E que se perpetuam ao longo do tempo e são utilizadas até hoje A minha formação em filosofia, essa experiência que eu tive de mais de seis anos de estudos aprofundados em filosofia Nos dá um aspecto bastante abrangente dessa faceta da própria filosofia enquanto estudo acadêmico Mas o que nós frisamos, inclusive nos estudos dos grupos de estudos avançados espíritas Que nós temos do projeto Estudos Filosóficos Espíritas É a história da filosofia em si, os aspectos de convergência que os pensadores têm Com a ideia da verdade que está inserida no contexto da filosofia espírita Então os princípios que foram elaborados magistralmente por personagens da filosofia Como Sócrates, Platão, Santo Agostinho Que ajudaram na estrutura filosófica do livro dos espíritos Então eles não criaram com isso uma nova escola filosófica, percebem? Mas eles se utilizaram dos mecanismos da filosofia para demonstrar a verdade de forma clara e evidente Para que todo mundo entendesse Se nós formos utilizar o jargão, ninguém vai entender a verdade E foi providencial que Kardec tivesse uma formação de pedagogo De pedagogo, de professor, lógico Não de filósofo Não de filósofo Se ele quisesse o aval das universidades do seu tempo Ele teria apenas atravessado a rua em Paris e ido até Sorbonne Mas ele não procurou o aval das escolas de filosofia do seu tempo E muito menos nós devemos fazer isso Por quê? Porque a codificação está acima das questões humanas A filosofia, um dia ela vai se acercar da filosofia espírita Então é um movimento contrário Não é o espiritismo que vai absorver os conceitos de filosofia Mas é o sentido inverso Por quê? Porque a filosofia hoje ela é árida Ela é politizada Principalmente aqui em São Paulo Ela é muitas vezes tanque Ela não admite mais a transcendência do espírito E ela se desdobra em diversas escolas filosóficas existencialistas de cunho ateu Então não temos nada contra o ateísmo Mas com isso nós queremos dizer que a filosofia espírita está muito mais avançada do que a filosofia E faríamos muito melhor se todos os professores de filosofia Tentassem inserir a filosofia espírita no contexto acadêmico Inclusive para auxiliar os alunos As pessoas que lá estão muitas vezes perdidas em si mesmas Ensinar a ética espírita, a moral espírita Para resgatar jovens que estão hoje perdidos nas drogas Nos desregramentos de toda sorte Então seria um trabalho magnânimo fazer com que o espiritismo penetrasse no meio acadêmico Isso é um sonho que nós temos Quem sabe um dia a gente pode ver tudo isso acontecer Mas enquanto isso nós vamos estudar a filosofia espírita nos seus fundamentos Conforme nós estamos dizendo aqui, não é verdade? O Herculano Pires, quando do centenário da publicação da primeira edição do livro dos espíritos Ele escreveu um texto que foi colocado como encarte na edição de 1957 Do livro dos espíritos da editora Lack De acordo com as palavras do professor Herculano Ele reconhece que o espiritismo é uma nova fase da evolução humana O espiritismo se consolidou no mundo e veio para aclarar e contextualizar os fatos espíritas O professor Herculano considera que cada fase da evolução humana Se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações Essa frase inclusive abre um dos nossos sites O filosofandocotidiano.blogspot.com No caso da Bíblia, ela é a síntese da antiguidade, ele diz Como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano judaico E o livro dos espíritos é a síntese do mundo moderno O que isso significa, Márcia? Que o progresso humano se faz passo a passo na construção do conhecimento Porém, as sínteses retiram desse conhecimento o senso comum Que eu falei no começo Ou seja, as opiniões, os pareceres, os achismos humanos Para extrair de tudo isso a essência que formará a síntese De todo o conhecimento acumulado em milênios de evolução Mas isso se faz com o amparo e as orientações dos espíritos superiores Em evolução intelecto-moral e sobre a égide de Jesus de Nazaré Eu gostaria de destacar, Márcia, um trecho do texto do professor Herculano Quando ele diz que, palavras dele Kardec não era filósofo, mas um educador Você mesmo disse Um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi E mais, o livro dos espíritos não se destina a formar escola filosófica A conquistar os meios especializados Mas apenas a divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla Convocando os seres humanos em geral Para o estudo de uma realidade superior A todas as elucubrações do intelecto Por isso que ele diz que é a terceira síntese conceptual da humanidade Então ele está muito acima das nossas elucubrações acadêmicas Sabe, Márcia, o meio acadêmico na área de filosofia é apaixonante As escolas que se abram, os grupos de estudo As pessoas com as quais nós nos relacionamos em função de objetivos em comum Mas isso nada tem a ver com a doutrina magna Com a filosofia magna, que é a filosofia espírita Satisfaz muitas vezes o nosso ego Mas não faz crescer a nossa espiritualidade Portanto, jamais a filosofia espírita será subvertida pela filosofia acadêmica Que em si mesma está limitada e estanque, conforme eu disse Pois embora a filosofia em si, como história do pensamento humano Nas suas conquistas Sempre levando em conta a transcendência do espírito Sempre levou em conta a transcendência do espírito, a filosofia Mas de umas décadas para cá Desde o final do século XIX Entrando o século XX inteiro e agora Mergulha em escolas áridas, materialistas e politiqueiras Infelizmente, politiqueiras Um bem enorme poderia ser feito, conforme eu disse antes Se professores de filosofia que são espíritas Se dedicassem a ensinar e a desenvolver os princípios filosóficos espíritas No meio acadêmico Terminando de uma vez por todas essa divisão E tentativa de subverter a filosofia espírita Em mais uma real escola filosófica, Márcia Ótimo, professora Sônia Nós vamos, infelizmente, ter que encerrar o nosso programa E eu quero agradecer muito a atenção que os nossos queridos, né? Companheiros que estão do lado de lá da tela Sempre nos brindam E dizer que se eles quiserem participar mais ativamente Nós temos os canais, né? O facebook.com.br Ou então fale conosco, da TV Mundo Maior E deixamos também aqui O nosso convite para que se associem ao Clube Amigos da Boa Nova Além de ser sócio Você obterá vantagens em muitos eventos, compras, etc E estará praticando caridade Nesse momento precisamos muito da caridade de todos vocês Liguem para o 0800 12 18 38 Ou acessem o site Amigos da Boa Nova Barra Espiritismo SOS E até a próxima semana, nesse mesmo horário Amigos da Boa Nova Amigos da Boa Nova